A arte para mim é algo que eu vejo, que considero belo, capto, interiorizo e materializo na tela. E eu, há mais de 20 anos, tirei o curso e comecei a expor várias zonas do país, inclusive o Brasil também. Gosto deles todos, mas em particular este, o dia de quanto gosto. Uma tela pequenina, mas tem uma grande mensagem. E é uma tela que talvez foi das telas que mais trabalho me deu. Porque é muito minuciosa, se reparar bem, ela tem promenores que têm que se estar bem. O pintor para pintar tem que estar, bom, tem que estar atento e tem que estar com os 5 sentidos bem apurados, como eu costumo dizer. Muita gente, darmos parabéns, inclusive pessoas vieram das Caldas de Rainha, de Óbidos. Quero convidar a todos os meus amigos que venham visitar esta exposição. Esta exposição tem um propósito. O propósito é aproximar o homem de Deus. Agradeço ao qual está o acessamento. Legenda Adriana Zanotto